Olha Geraldo, eu quero te informar que o meu trabalho como presidente estadual do PSDB me deixou extremamente feliz e realizado. Nós assumimos o PSDB há um ano, havia um pouco mais de 300 cidades com partido organizado. E nós temos hoje o partido organizado em quase 100% do estado, 829 cidades com PSDB organizado. Teremos candidato a prefeito ou a rixe, ou seja, vão estar na chapa majoritária em mais de 400 cidades, eu acredito. E, portanto, vamos lutar para aumentar o número de prefeitos. Hoje o PSDB é o partido que elegeu o maior número na última eleição, 137. Naquele momento a gente estava no poder, a gente estava no governo de Minas, hoje somos oposição. Muitos acharam que o PSDB iria diminuir. Nós vamos aumentar, ao contrário de outros que foram no poder, e vão diminuir. Porque ao estar no poder a máscara caiu. Viram que tudo que prometiam não passava de engodo. O PSDB, a turma já está com saudade, tanto que nós vamos aumentar e vamos eleger o prefeito da capital mineira. Há três eleições, sequer participávamos da disputa, vão participar e, acredito, vamos eleger o prefeito. Mas depois de muita luta, eu tenho me dedicado à prefeitura de Divinópolis, à organização de um novo momento para Divinópolis. Uma nova aliança, uma nova organização, um novo projeto para Divinópolis. Divinópolis precisa disso, precisa de uma mudança. Nós temos consciência disso. E a mudança se faz com pessoas que tenham também uma história. Não é na base do improviso, senão você muda para pior. Não é mudar para pior, é você aprimorar o que nós temos, porque nós temos uma ótima cidade. E temos que enfrentar os problemas que aí estão. Portanto, eu como presidente estadual, tenho me dedicado também a Divinópolis. Construímos uma aliança que deverá nos dar o maior tempo de rádio, o maior tempo de televisão, que é fundamental numa campanha em Divinópolis. Reunimos uma mais ampla chapa com vereadores já eleitos. Acho que a nossa aliança é que tem um maior número de vereadores que estão exercendo mandato. Vereadores, por sinal, com muita chance de ser reeleitos, que são destaque na Câmara e que são até cotados para ser prefeito ou vice. Estão na nossa chapa e uma ampla chapa de vereadores e vereadoras. Eu não tenho dúvida que nós estamos em condição de competir e de ganhar. E eu tenho aqui em Divinópolis uma história de abraçar uma luta para a prefeita e ganhar de virada. Às vezes alguém sai na frente dizendo, ó, essa eleição está no par. Eu já virei várias eleições aqui e estou com muita fé que essa será mais uma eleição que nós vamos virar a favor de Divinópolis com um projeto de uma nova política, de uma nova forma de fazer a administração pública. E com o novo tempo que o Brasil está vivendo, a política no Brasil está mudando de direção. Ela estava sob o comando e quase que a hegemonia do PT. O PT, ao reeleger a presidência Dilma, ao ganhar o governo de Minas, se posicionou quase como centro do poder de uma maneira muito dominante. Em poucos meses o PT está fora do poder. E estando fora do poder, o Brasil começa a tomar um novo rumo. Eu participei ativamente em Brasília para apontar esse novo rumo. E agora eu tenho a absoluta convicção que nós temos que fazer isso aqui no município. Uma nova política, um novo momento para Divinópolis. E eu estarei participando da construção desse novo momento. Corrigindo erros do passado, buscando novos aliados que possam nos ajudar a fazer um trabalho cada vez melhor por Divinópolis. Domingos, e o nome para prefeito e vice? Você já tem, vai ter a convenção agora? O nome para prefeito, por consenso, no ambiente de absoluta união do partido, é o nome de Luiz Militão, que é um nome que vem das bases, vem dos movimentos comunitários, vem das pastorais da igreja, vem do trabalho de combate às drogas e de recuperação de dependentes químicos. É um nome do povo. É uma pessoa simples que conhece todos os bairros de Divinópolis, conhece a periferia de Divinópolis, conhece os centros de Divinópolis. É uma figura que está desde presente na imprensa de Divinópolis, ele que é um locutor, um comentarista, um profissional do rádio, até a periferia mais distante, ao lado das associações de moradores. Portanto, é alguém que o povo conhece e que é simples como o nosso povo, mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa de uma história limpa, um homem limpo, um pai de família exemplar, uma história íntegra. E nós estamos trabalhando para ter um vice que venha a somar. E temos vários bons nomes. Temos o nome do Geraldo Barros, que está no PR, que é um grande líder, que está conosco, do Edmar Máximo, que é um grande líder, do Eduardo Prince Júnior. No PSDB nós temos várias lideranças próprias do partido, mas nós vamos compor isso dentro do limite que a lei nos permite. Vamos estudar até o limite máximo que a lei nos permite para tirar um nome consensual e que possa somar nessa chave.